Viaturas da Polícia Científica saem e entram a todo momento do condomínio onde a aeronave caiu. Lá dentro, eles fazem um trabalho de escaneamento e fotometria da área com o auxílio de drones. Os procedimentos vão possibilitar saber a incidência de luz e calor no local do acidente. Ou seja, as equipes vão tentar reconstruir a cena da tragédia através de fotos para entender melhor o que aconteceu. Esse novo trabalho é feito após material genético ter sido novamente encontrado entre os destroços. Foi o que revelou a conselheira da Associação de Moradores do Condomínio. Nós tivemos até que retroceder, então foram achadas mais material orgânico. Só com a conclusão dessa nova perícia, a Defesa Civil vai liberar que as bagagens e os materiais pessoais das vítimas sejam recolhidos do local. A Voipés contratou uma empresa terceirizada para recolher essas bagagens. Primeiro elas vão passar por um processo de triagem. Depois vão ser periciadas pela Polícia Civil, para aí então, finalmente, serem entregues aos familiares. Esse processo já era para ter começado, mas à medida que material genético é encontrado no local da queda, tudo é adiado e uma nova perícia é realizada. Após esses primeiros procedimentos, a área vai ser liberada para limpeza e retirada de destroços. Máquinas já estão no local e algumas peças da aeronave já são desmontadas. Eles estão desmontando algumas peças, acertando para poder carregar de forma segura também. Após toda a limpeza no condomínio, a Defesa Civil fará uma nova vistoria. Uma casa está interditada e outras duas foram afetadas, mas as famílias seguem no local. Os moradores preparam um ato ecumênico em homenagem às vítimas. Vamos ter esse ponto que vai ser aqui externamente e que nós não faremos internamente esse ato ecumênico desse grande volume, desses convidados que participaram desse momento de tragédia conosco. Em entrevista coletiva, o IML informou que todas as vítimas tiveram politraumatismo e morreram no momento da queda.